Bom dia, meus alunos! Super, hiper, mega, quietinhos! Enquanto isso... Olha, Claudete, você bagunça... Dá licença, você... Ah, coloca na Nilça, você vai fazer roupa para o meu sincronista. Ih, nem tô falando contigo, garoto. Perfecionista, e você vem balançar minha mesa? Deixa minha bolsa de 10 mil reais, dá licença. Olha, Claudete, se você bagunçar, mas quando você vai se ver comigo, Claudete, porque, pelo amor de Deus, meu pai levou isso daqui dos Estados Unidos. E você já conseguiu amassar meus tosos no Claudete. Vamos trocar o lugar? Vai pra lá, do lado da Júlia, vai. Ah, pelo amor de Deus. Ô, arrependimento de fazer elogios antes da hora. Aff. Caraca, isso é muito legal! Oi, Alfred. Alfred, eu tô na escola, Alfred. Por favor, eu tô aprendendo. Eu tô ficando mais inteligente do que eu já sou, Alfred. Não, Alfred, Alfred, liga... Ai, Alfred, liga pra minha mãe. Ah, eu não tô podendo falar agora. Obrigada. Menina, você sabe o que a Algonchinha fez ali com aquela garota? Ela fez mó barraca ali, a gente perdeu, porque chegou tarde, né? Mas é porque eu peguei o busão correndo e não deu tempo de chegar a tempo. Mas ela fez coisa lá... Ela deu mó tretona, porque a prima dela foi pro lugar e não chamou ela. Ih, foi muito bom. Tu perdeu, garota. Tu perdeu. Eu também perdi, né? Mas ai, gente... Depois da gente no recreio, vamos lá pegar aquela colchona de frango catupiry. E a gente vai e a gente enfia no grupinho dela pra gente saber as novas fofocas, porque a gente perdeu, né? Dei-me paciência. Oi, mainha! Tô na escola! Tá bom? Tá? Beijo, Berta. Uma eternidade depois... Hoje eu quero saber quem aqui tá sabendo tudo sobre conhecimentos gerais. Of course, my dear. I am expert. Tudo na ponta da língua, teacher. Manda ver, parceira. Quero só ver, hein? Como vocês estão nessa onda dos brinquedos sensoriais. Vamos estudar da maneira que vocês mais amam. Já sei, teacher. Vamos para o hashtag Partiu Shopping para as comprinhas de fidget toys. Óbvio que não, né, Lexinha? A profe... A profe, com certeza, vai fazer uma gincana pra gente responder e ganhar coisinhas. Mas, teacher, eu nem estou arrumada com o meu look esportista para competições. Oh, céus, deem-me paciência. Nossa Senhora da Biciclatinha Sem Freio. Silêncio! Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Então, gente, a gincana vai começar assim. Vou fazer algumas perguntas e quem responder primeiro vai ganhar um fidget toys super raro. Só se responder corretamente, hein? E no final, iremos apresentar a conquista de fidget toys de cada aluno. Ainda tem dúvidas de quem será a campeã? Impossible ser outra pessoa, não é, teacher? Autoestima elevada é tudo, né, Lexi? Isso não é autoestima elevada não, professor. Isso daí é bestice mesmo. Invejinha, né? Esse sino vai ter em cada mesa de vocês. Quando eu terminar a palavra valendo, eu quero que vocês toquem. Quem responder primeiro, o certo vai ganhar o fidget toy. Porém, se você errar, a outra pessoa que vai estar fazendo a dupla com você vai ganhar o seu fidget toy, né? Alguns momentos depois... Primeira pergunta, complete a frase do ditado. Quando a esmola é grande, o santo... Agradece, né? Claro. Quem não vai querer um dinheirinho a mais? Eu já até imagino ele gritando. Hashtag partiu shopping. Pelo amor, né, prof? A frase certa é... Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Muito bem, Claudete. Resposta correta. Toma aqui o seu pop-it. Yuhuuu! Yuppi! Vou ficar milionária de pop-it. Eu, hein? Eu ia amar um dinheirinho para cumprinhas. Segunda pergunta. Qual é a sigla do estado do Rio Grande do Sul? RGS! RGS! Meu Deus, Lexi! O que está acontecendo com você? Óbvio, teacher! Como não? Olha, RGS, Rio Grande do Sul. Nem sempre a sigla é a prevenção da palavra, né, Lexi? Teacher, RJ, Rio de Janeiro. SP, São Paulo. MG, Minas Gerais. A professora pediu a sigla e não a abreviação da palavra. Portanto, Rio Grande do Sul é RGS. Muito bem, Claudete. Certa resposta. Toma mais um feed story. Ih! Mais um para a coleção! Ai, esse é muito bom! Mãe, ela vai ficar muito orgulhosa de mim, que eu sou inteligente e eu sei a sigla, não a abreviação. Certeza que ela falou a abreviação da palavra. Terceira pergunta. Qual é o melhor amigo do Bob Esponja? Patrick, Patrick! Prof, eu acho que o meu sino tá com defeito, não é possível. Lá vem as desculpinhas. Testa aí, Claudete. Testa o seu sino. Funcionou agora, tá? Antes não tinha. É porque é lesa mesmo. Lesa. A abreviação de lesada. Ai, garota, você me irrita. Nervosinha, né? Quase rasgou minha bolsa da lança perfume. Ai, como faz pra sumir, hein? Teacher, Patrick não é só amigo do Bob Esponja, é o meu também. Pois sou amiga de todos na Nickelodeon. Inclusive, eu já fiz muitos eventos lá. E sabe quem é minha BFF? A Larissa Manoela. Meninas, que isso? Comportem-se. Parabéns, Lex. Toma o seu pop-it. Pois sua resposta tá corretíssima. É o Patrick. Enjoei. Mimado. Agora, na parte que você diz que vocês são amigos... Tá. Deixa pra lá, Lex. Deixa, deixa. Ignora, ignora. Alguns centímetros depois. Quarta pergunta. Qual é o maior país do mundo? Eu sei, eu sei! Eu falei que era lenta. Lex, qual é a resposta? Of course, que é a Rússia, teacher. Eu já conheço cada cantinho de lá. Meu passaporte é carimbado com 300 bilhões de trilhões de trilhões de carimbos sobre a Rússia. Jesus Christ. Certa resposta, Alex, mas nem que se você conseguisse carimbar seu passaporte 300 milhões de vezes, você iria conseguir explorar os 17 milhões de quilômetros que a Rússia tem. Mas, enfim, parabéns, seu pop-it. Thank you, teacher. Já tenho. Só você mesmo. Quinta e última pergunta. Atenção, hein? 2 mais 2, 2 vezes 2 e 2 ao quadrado tem o mesmo resultado? Verdadeiro ou falso? Ai, meu Deus. Como assim? Você já terminou? Simples. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 ao quadrado, 4. Corretamente verdadeiro. Muito bem, Claudete. Parabéns. Uma conta muito simples pra fazer o cálculo. Toma o seu pop-it. Ai, gente, eu tô muito boa. Esse é muito lindo. Ai, Jesus. Por que a matemática me atrai? Eu sou tão linda. A matemática também. Então... Ai, verdadeira frase. A matemática é linda quando se presta atenção. Nem queria mesmo. Agora eu quero ver todo mundo mostrando os seus prêmios. 1, 2, 3. Ganhei, ganhei. Aham, aham, aham. Quem a leva agora? Aham, aham. Alfred! Preciso que você me busque agora. Porque eu tenho que ir no shopping comprar alguns pop-its pra mim. Ai, ai. Eu, hein? Descontroladíssima. Totalmente desequilibrada. Quero só ver. Como vocês estão nessa onda desses brinquedos sensoriais? Sensoriais. Esse negócio não vai ser acerto, não. Ele faz muito barulho. Ah, não tem problema. Segunda pergunta. Qual é a sigla do extra... Meu Deus, Lexi. O que está... Qual é o maior país do mundo? Rússia. 300 bilhões de vezes você conseguiria explorar... Explorar? Oi? 17 milhões. 17 milhões. Se você conseguiria espolhar... Você... Fala falsadamente. Não, não quero falar falsadamente. Não vai. Tudo bem. Certeza que ela falou abre a ação da... Abre a ação. Nervosinha? Of course, que é... Porque eu sou muito inteligente. Óbvio que não, né, Lexinha? A professora pediu a sigla e não abre a ação. Vai, meu Deus. Não. 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 Bem feito. Se ferrou.